2 MCs imbatíveis nas batalhas em 2019 E pra esse vídeo veremos 2 MCs que vem se destacando muito nesse ano de 2019 E geral quer ver esses 2 MCs no nacional desse ano Geral tá torcendo por eles Que com certeza são MCs que merecem muito essa vaga Que é o Dudu e o Jaya Que eles se enfrentaram duas vezes recentemente no Espírito Santo E participaram juntos na batalha em dupla E pra esse vídeo vamos relembrar esses melhores momentos entre os dois Só batalhas recentes de 2019 E com certeza esses MCs estão em alto nível e merecem essa vaga pro nacional E lembrando que sai vídeo todos os dias aqui no canal Ao meio dia ou às 11 horas Então se inscreva pra você não perder nada Deixa o like e é isso Jaya Luke logo te hispana Tem spin, tem a mina que o timino Ela prefere óleo Todas as pessoas não me aguço Sem essa de Abu Dhabi, mano, que eu não perca a vez Eu tô viajando lá pra torre de Abu Dhabi Mas tem uns amigos gringos que preferem Pox também é espio Não tenho essa mano Eu sigo queimando Enquanto esses MCs estão comburando Cê morando queimando Meu carro acelerando O Jaya Luke não incendiou tanto atropelando Repara que sua pão, que sua mina não prefere o chugadeiro Porque esse é um MCs cairo Pobre É porque eu gelo Que além de mentalidade Ele prefera andar de fuso Porque o suor que é pobre Mano Sabe que eu te mato Percebi meu mano Que você é fraco na moral Olha a mina mano Ela gosta da minha grana Ela gosta do biscoito Com carinha de animal E aí 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 eu já não tá, hey hey amigo, na verdade você quer falar o que, se é Batata Mano tá entendendo que você tá pastando, pico! Eu tava levando isso de brincadeira, jayelo que era só uma batalha, mas eu vou botar essa carta na mesa. A minha batata está assando, kenraban com azeite e um jayelo de sopremessa. Oooooooooooo. Oooooooooo. Ela não costuma em uma mesa, ela prefere que eu não chego o tipo slime igual do Bahs. Eu quero te matar no espirito santo, mas já que você quer eu trago o Mano que você quiser. Talvez você ta batalhando no Espirito Santo Se você for na Bahia te dá tão acarajé E o que te queda no caminho? Mas ele é a joia principal Tudo no Beat-Trap só me serve de lanche Ah, sai daí sem criança de lanchinho mano Pego o buzond que essa é minha parada Já que eu não to na Bahia Vem pro Espirito Santo você é cheiro de tanta caprichada Óh! O que você ta criando aqui, de cara Não vou pra depois Depois eu pago a roleta e vou pro Cois. Amor! Mata esse cara no trap eu não sei. Cê joga boom bap ou qualquer beat agora. Irmão te ensino, sou sensei. Eu vou nascer como o rei do flow. Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu. Eu não preciso e eles que vão gritar. Quero ver você mandar uma rima me ganhar essa batalha que sem copiar alguém. Que utilidade na verdade o talento você não tem. Mas hoje cê tá longe da Bahia e eu vou matar vocês em Bacuado. Sua game. Não, não, não me importo com isso. Na verdade mano cê é comum. Mano eu não nasci um rei. Trabalhei e me tornei um. Não sabe agora como eu faço. Deixa aqui comigo o J.A. Luke tá chegando na levada. Me partilha seu espaço. Tô falando pra caralho. Tá ligado a banda que eu sei. Tô matando esse cara agora. Mano eu lembro que você até falou que era sensei. Manda você fala que é sensei. Mano você tem dado que cê manca. Manda ver esse cara sua boca que de ar. Faça preta ou não se naça ou faça branca. Você agora se torna um rei. Mas agora eu faço o que eu posso. Mano espírito santo nunca foi visto. Hoje em dia sabe que é tudo louco. Tem grito de guerra com meu nome. Manda você tem dado que é tudo louco. Você tem dado que eu não canto ninguém. Quem deu nada hoje na Bahia. Tão gritando Dudu. Mano isso é mentira. Cê sabe como é que eu faço. O que é bem bem. Quem conhece até sabe que o grito. Dudu você não pode com a gang. Homão. Eu tenho 그래도 de merda. Ai. O cara tá no meu estado. Tá falando merda. Cê corre perigo. Diz-o cara que cê é conhecido. Como é comparado tu comigo. Ei, mano. Agora pode parar. Cê pagou sua passagem. Disse que eu não posso. Mas agora cê vai penal. Eu paquei a minha passagem. Cê sabe, te mato. E você fica só. Realmente a gente é comparado. Mas sem comparado, Não quer dizer que eu sou pior. Tá ligado, mano? Então pode pá Realmente, Atlântica pagou meu Posso estar de vir no seu estado aqui pra te matar Mas a minha quebrada tá no call Se você vai pular roleto, não tô mandando a descer no sinal Manda a descer no sinal, mano, tá normal Sabe por que tudo? Eu vou te explicar nesse instrumentão Ele não manda descer, ele não me leva a mão Ele me conhece, eu sou o menor da rima, ele paga um pau Ele não sabe quem é tu, mas sabe que pode pá Ele me conhece como o cara que tava no lar Que anos atrás eu tava no 031 Hoje é conhecido no braço como o número 1 Ele não me conhece, eu apareço pra matar Ele não me conhece, eu já é pouco Hoje ele me conhece como quem tirou quem tava no topo Tinha que tá meu no topo e eu nem tô lá Uma resposta manda, como foi chegar Essa história de topo é pra cuzão Eu só quero conforto e minha mãe vem do prazo Você tá louco, ela vai morrer se você que for o piloto Manda a descer a rima, eu sei que você não tá lá Eu tô vendo o seu corpo lá de cima Ela sabe porque eu sou da favela Eu não sei dirigir, por isso pago piloto pra ela Já eu sou diferente, eu sou eficaz Eu deixo ela dirigir porque ela é capaz Ela mesmo queria sentir o poder do navão Porque antes dizia que ela só podia piloto a fã Porque ela é capaz, isso o céu me explica Eu deixo logo o motorista nome porque ela é uma preta rica Você me focou, mas então assume Você também se matou a faquete e dois gumes Ei, ei Quando o EZ é parada O 90 lá de mogulmo Isso daqui que é batalha Eu gostei da previsão 2x0 na batalha Somando o Monek já é o Luke Mãe de nada Ah, mano agora sabe, eu não admiro Você tava criticando em São Paulo Agora ali vem montando até trocadinho Tô com ela a boca, mano, eu já te mato Você tá louco, eu tô aqui na revolta Realmente a faca é de dois gumes Te corta o 2x0 e vem se bate em volta Ei, mas o mesmo jeito tá ligado que o 90 vai te matando, mano, você sabe ficar esmo Mano, eu não critiquei São Paulo, critiquei Apolo, mano, te ataquei e não fugi do contexto Essa que é a parada Que é ligado, mano, olha só sua rima é embolada Tenta ganhar de mim com esse contexto, esquece a batalha passada Certamente cê não fugi do contexto, mano, mas percebeu que desse link Novamente na metinha errando, não esqueça o contexto, mas esqueceu aqui do beat Mano, cê nem cachorro, percebeu, mano, que eu sei que na improvisada Cê não sabe nada Só tenta manter sua levada Mas do mesmo jeito, mano, cuidado que eu sei seu endereço Pode deixar que eu tô encaixando Nas mais bitch, eu nunca esqueço Ei, sabe que noventa tá dando os culachos, menino, agora eu te mato Faz essa pose Tá perdendo o grande ato Tô perdendo o grande ato, mano, percebeu, se liga Tá minha bitch, eu nunca esqueço, ela esquece de mim Porque eu lembrei da amiga Mano, eu te mato agora, a batalha Mano, percebeu, sem pronome Já de você ninguém liga mesmo e nem adianta você passar o telefone Ei, passa esse telefone Olha o cara faz o pose Faz o pose sem a foto Já é look, ele tá longe Mano, desculpa falar Tá ligado, deve estar Sem dinheiro pra gastar Esse é o fake star Você quer dinheiro, mano? Te mato aqui no pronto Mas pera, eu tiro um pouquinho Seguro os cinquenta contos Sabe o que eu mato esse cara, mano? Percebeu que é moleque Já é look, deve estar Pega a fé Olha o flash Mas, vai mais se eu sou com íngua Então o irmão, eu te ensino uma língua Corta o seu freio da língua Já que você quer falar disparadamente Mas mantém a boca fechada Mas representa na frente Eu não sei tudo o que eu falo Eu falo o que eu sei Mas na minha mente Você não vai subjulgar Porque você não é rei Eu sou esfínseme Eu sou egigmático E no final vou te matar Eu gosto de coroas Numa boa Eu sou guerreiro Eu faço pelos meus Pela família E por dinheiro Não sei se você é terceiro Então vou te falar Na parada Se fala só o que sabe Eu entendi Não sabe nada Eu sou terceiro Eu só vou derramar o sangue Se for pra alguém aqui Eu vou lhe ajudar Mas você sabe por isso Que você perdeu Na guerra é assim Se você não derrama Eles derramam o seu Boa cara Senão você sabe Que sua mente Ela já se atrapalha Mano Só que na moral Você é pivete Infelizmente mano Você não manja desse rap Só que na moral Essa batalha é verdadeira Só que eu te mato E ainda mato usando É diante Você quer falar Que vai matar mesmo Vai bagoer nos ares Como é que você vai matar Na guerra O próprio ares E aí E chegamos ao final De mais um vídeo família Espero que vocês tenham gostado E se você curte o Jaya Ou o Dudu Deixa aquele like Que vai ajudar muito O canal a crescer ainda mais E nesse vídeo Vimos melhores momentos Entre Jaya e Dudu Enfrentaram duas vezes Recentemente E participaram juntos Na batalha em dupla E os caras mostraram Que são monstros E geral quer ver eles no nacional E com certeza Eles merecem essa vaga Pro nacional Que são os caras Que vem se destacando muito E já diz aí Qual batalha dos dois Você mais curtiu E o porquê você curtiu Tá ligado E se os dois Fossem pro nacional Seria um feito histórico Imagina os dois Se enfrentando no nacional Na final do nacional Tá ligado Ia ser épico E o Dudu Já se destaca faz tempo Nas batalhas E esse ano Ele vem se destacando Bastante lá no Espírito Santo Pelas batalhas Que vem fazendo E o Jaya Se destacou bastante No final do ano passado E também No começo desse ano Na batalha da alde Ele ganhou bastante experiência E ganhou muito hype E o cara mostrou Que é um ótimo MC Também E com certeza Eles estão imbatíveis Nas batalhas Só perde um pro outro Tá ligado Só o Jaya Perdeu pro Dudu Duas vezes já Tá quase virando freguês E se tiver um terceiro confronto Diz aí quem você acha que ganha E é isso Tá ligado Obrigado.